Pessoal, tive uma ideia aqui, Henrique, eu preciso da ajuda de vocês. Você? Lá vem. Cara, tô pensando em trolar o Tiagão. Trolar o Tiago? Só que eu preciso da ajuda de vocês. Qual que é a ideia? Ó, nós tá indo com uma lenda, né? Ele foi ali no mercado pegar um refri pra nós. Eu tô pensando em pedir pra ele parar antes dessa lenda, pra gente fazer a entrada. E daí vocês brigar, vocês dois. Brigar? É, vocês fingir que tá brigando. Um implicar com o outro, assim. Tem que simular a briga. É, simbolá-la. Mas não pode machucar de verdade, gente. Eu vou fingir também que eu não sei de nada, entendeu? Bora, bora, então. Bora, vai fazer. Mano, vocês aí sabem fazer? Poxa, a gente vai arrumar, né? A gente vai arrumar, né? A gente vai arrumar. A gente vai tentar deixar bem realista. É, vocês tem que fazer um negócio certinho. Aham. O editor, ele vai pedir pra cortar. Ele vai pedir pra começar a gravar de novo. Eu não vou. Porque ele não vai entender nada, né? É, então. Eu não vou parar de gravar. Você não faz corte nenhum. Bora pegar ele, velho. Eu preciso da ajuda de vocês, cara. Bora, bora, bora. Bora, mas só que o Tiagão é vingativo, viu? Aí depois ele vai vir pra cima de mim, ó. Ah, mas esse dia ele deu uma trollagem comigo. Tá na hora de dar o troco nele, Henrique. Eu vou pedir pra ele pra gente fazer a entrada antes, porque lá é um lugar perigoso, né? Até nós chegar lá também, deve ter umas duas horas de estrada de chão lá. Ah, vamos ver, hein? Então, a duas horas de chegar lá. Então, aí eu vou falar pra ele, vamos fazer antes, daí nós chegamos já gravando. Beleza. Véi, vocês fazem o bagulho certo. Ele não vai brigar de verdade, hein, cara? Não, cara. A gente vai trolar o Tiagão. Mas eu acho que até você vai achar que vai parecer de verdade. Eu vou fingir que eu não sei de nada. Beleza. Bora. Bora trolar o Tiagão. Bora. Fala, guerreiros. Tiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, hoje está eu, a Thaís, o Hélio e o Henrique. Estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. Hoje estamos retornando na noiva do Caravial. A gente paramos o carro aqui numa estrada pra poder fazer a entrada do vídeo, pra gente já chegar gravando no local. E hoje a gente vamos ver se aquela noiva continua no local. A nossa intenção é ir até o túmulo dela pra tentar fazer mais uma investigação. E aí, pessoal, estão preparados? Preparados. Bora. Bora. Galera. O que vocês acham de voltar lá? Cara, a lenda da noiva é uma lenda que a gente acabou encontrando por acaso, né? A lenda da noiva é uma lenda que a gente achou por acaso. A gente estava indo por uma casa e acabou... Ô, c******. A gente... Gente, está gravando. A lenda da noiva é uma lenda que a gente achou por acaso. A gente estava indo por uma casa e acabou passando numa estrada no Caravial e avistou essa noiva. Ô, véi. Eu estou fazendo a entrada do vídeo aqui, pô. Tá. Fica só aqui. Você para. Vamos para um lado, pô. Corta essa parte aí. Ah, vai ter que fazer tudo de novo, gente. Pelo amor de Deus. Então vai. Fala. Fala, guerreiros. Thiago na... Ô, véi. O que está acontecendo? O cara parece que quer brigar comigo, cara. Tá? Ó, para. Começou. Fala, guerreiros. Thiago na área trazendo para vocês mais uma história de terror. Galera, hoje estamos aqui para mais investigação sobrenatural. Hoje está eu, a Thaís, o Hélito e o Henrique. Hoje estamos indo fazer uma investigação... Thiago, o Henrique está muito lá atrás. Não está pegando ele. Estou falando para ele vir no mundo, porque não está pegando. Não está pegando. Estou falando bem. Estou ficando criticando. Qualquer coisa vem você também, Thaís. É porque ele estava escondido atrás de você. Vai ter corte nesse vídeo? Não sei. Vai. Começa. Fala, guerreiros. Thiago na área trazendo para vocês mais uma história de terror. Galera, hoje estamos aqui para mais investigação sobrenatural. Hoje está eu, a Thaís, o Hélito e o Henrique. O que vocês têm hoje? Gente, vai ficar cheio de corte e entrada, cara. Vem para frente. Não, não, não. Fique ruim, velho. Ô. Rateação, velho. Vocês estão com coceira, velho? Isso não vai dar seco, cara. Fica para cá, mano. Fica para cá, cara. Um para o lado, outro para o outro. Rateação, velho. Já vem aqui e fica quieto. Tem que ficar rateando, cara. Pelo amor de Deus. Olha, eu não quero conversa. Eu quero silêncio aqui. Não, o cara fica só em... Não, eu não quero saber. Ele vai levar vocês embora? Vai só eu e Thiago. Eu não quero saber. Eu quero silêncio aqui. Fazendo a entrada do vídeo, caramba. Rateação. Fala, guerreiros. Thiago na área, trazendo para vocês mais uma história de terror. Galera, hoje está eu, a Thaís, o Hélito e o Henrique. Estamos aqui para mais investigação sobrenatural. Hoje estamos retornando na lenda da noiva. E aí, galera. Estão prontos? Oi, Henrique, velho. O que foi? Ei! Gente! Gente! Para! Henrique! O Hélito! Ah, meu Deus do céu! Você está de palhaçada comigo! Sai, gente! Sai! Você está brincando, né? Pelo amor de Deus! Para com isso! Para com isso, Henrique! Ei! Para! 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 Que palhaçada dessa? Eu vou brincar com os dois, hein? Eu estou avisando. Que palhaçada dessa? Que palhaçada dessa? Começou o caramba, amigo! Caramba, velho! Que palhaçada dessa? Que palhaçada dessa? Que palhaçada dessa? Henrique! Henrique! Pode parar! Tá maluco? Vambora! 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 Entra no carro! Wellington, entra no carro! Entra no carro! Vai! Vou pegar essas coisas do carro! Pega aqui, Wellington! Pega a lanterna! Você está de palhaçada! Ué, velho! Vocês são loucos? Pera! Doido, velho! Que doido! Como está, velho? Vocês... Brincadeira, hein? Eu vou pegar ele! Quem vai pegar ele? Quem vai pegar ele, hein? Tá doido? Ninguém vai pegar ninguém, não! Aí, já... Não vai dar nem pra ir gravar mais! Olha aqui, olha aqui! Foi esse negócio aqui! Vai os dois! Um pegaram a mão do outro e desculpa aqui agora! Não! Não vou! Vocês estão parecendo crianças, gente! Não, não! Quero mais só pra mim, não! Não tem ideia! É pros dois pedirem desculpas! Que palhaçada dessa, velho? Eu tenho minha roupa! Vocês se damam bem, velho! Pra que fazer isso? Cada coisa, cara! Só pra poder vir gravar o vídeo e ficar aí rateando! Quase quebrou a lanterna, tudo! Vai aqui, cara! Pede desculpa! Um pro outro, pô! É chato isso, gente! Tá com medo de vir aqui? Vem aqui, ué! Ô, ô! 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 Eu quero desculpa os dois aqui agora, pô! Pai, ué! Tu pede desculpa! Não, não foi ele, coisou? Não foi eu, ué! Ele começou com graça? Não interessa! Eu quero que os dois... Eu não quero saber quem pediu... Começou! Eu quero que o pede desculpa os dois aqui! Se ele pedir primeiro, eu peço! Não! Não sei! Eu só tava falando isso aí mais pra frente! Gente, você está igual criança! Onde já se viu isso? Vai logo, véi! Eu não tenho o dia todo aqui não, pô! Podia ter se machucado! Ah, e agora por causa de vocês, não é nem vai gravar mais! Vai e vai embora! Vai deixar ela aqui, ó! Vai! Não é deixar, vai! Que palhaçada é essa, cara? Eu tô fazendo o meu trabalho aqui, fazendo... Vocês vêm fazer essa palhaçada? Se ele vir gravar, eu não venho mais, tá? Não é assim, não! Ele também não, né? Não vem! Pronto! Ah, então não vem mais ninguém, porra! Pronto! Ah, vocês vão abandonar nós, assim? Vocês estão de brincadeira, né? Não, não abandonar não! Quando for, leve ele ou leve eu, mas não! Aqui não, tá! Aí dá uma ficação... Mas o que que aconteceu que eu não entendi nada? Ele tava me empurrando pra trás do Thiago, eu falei pra ele um pouco mais pra frente que a luz não tava pegando e ele achou ruim! Ai, pede desculpa aí os dois aí, caramba! Vai, cara! Pede desculpa daí pra nós ir gravar! Pô, não vou gravar mais pra ele! Ai, nem eu com você! Tá, tá bom, tá! Então vamos embora! Vamos embora e deixar cada um na casa dos seis, porque seis tá de brincadeira! Vai ser assim então? Então eu tô falando com parede aqui? Não, mas parede não! Tá! Mas quem tá errado é ele! Eu não quero saber quem tá errado! Eu não quero saber, eu quero que pare agora! Eu não tô aguentando, gente! Eu tô aguentando, rapaz! Eu tô aguentando, rapaz! Não! Não! Eu tô aguentando! Ah, não! Não! Eu tô aguentando! Não, não. É muito mais! Vamos lá! É muito mais! Tô! É muito mais... É muito mais, gente! Mano, eu achei que vocês iam se machucar, velho! Vai falar sua vida! eu achei que o senzinha tava brigando até de verdade, mano ele falou, vou lá pegar o pé de pau a gente já ia pegar um pedaço de pau eu falei, vai que ele entra, não para pro lá e me dá uma paulada mano, vocês começaram a rolar no chão aí, vocês é louco ia chorar, ia chorar, ia chorar o senhor tá feado agora ficou triste com a equipe? ô louco, vocês falam, vamos parar, fazer a entrada antes de chegar no local nossa, eu não posso confiar em vocês, eu não vou confiar mais em vocês essa é a sua equipe, essa é a sua equipe você gosta de trollar todo mundo? então tá bom, então aí agora, bora pra casa ou bora pra investigação? agora eu vou pra investigação sozinho também, não quero vocês juntos mais não você vai de pé, vai no carro se embora e você vai de pé então vocês, né diabético? monta uma na costa do outro aí agora e some trolou, ah moleque galera, se você não gostou da trollagem foi isso aí? comenta aí agora chegou ele, agora chegou ele quase chora ele, tava chorando pessoal, comenta bastante aí, deixa o like tamo junto tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, 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 tchau Obrigado.